Música Só nessa parte que é muito agudo Quer fazer mais uma vez? Vamos? Eu acho que tá bom, cara Vai mais uma Precisa Não ligue pro que for ou vai haver Apenas lembre Sem você não sei viver Que nós ainda Temos muito Que aprender Eu sei Se existe amor Eu encontrei Você E vou te amar Até o fim Cara, o que foi esse finalzinho aí? Música Meu erro é só pensar em mim Meu medo é deixar tudo sem nada a seguir É pra tudo eu dizer que sim É, cara, que situação é essa, cara O meu segredo é... Pode o peito parar De me chamar por você Mas logo o tempo dirá O que você foi capaz de perder É, e aí, e aí, e aí, e aí Música Legenda Adriana Zanotto